Gustavo Mioto curte postagens que mandam recados supostamente a Ana Castela após novo término do casal. É isso, foi sertanejado, já deixa o like no vídeo que a sua curtida é muito importante e leva a notícia a cada vez mais pessoas. E se inscreva no canal se não for inscrito ainda pra ficar por dentro das novidades. Pois é galera, Gustavo Mioto e Ana Castela terminaram novamente e quase não deram informações sobre o motivo, apesar de dizerem que eram apenas momentos diferentes, tanto na carreira como na vida pessoal de cada um dos dois cantores. Pois essa falta de informação dá espaço pra teorias que muitos internautas criam. Dois dias depois do novo término entre os cantores, ele foi deixando rastros do que tem sido após a confirmação. Eles confirmaram que seria por causa desses momentos, então muita gente tá procurando o verdadeiro motivo. O sertanejo curtiu publicações que mandam recados à boiadeira após o fim da relação. Em uma publicação feita pela página do Instagram Bilhetes de Dor há dois dias, Mioto curtiu uma publicação que traz a seguinte lição, entre aspas, é sobre quem sente sua falta às três da tarde, quando está ocupado, e não às três da manhã, quando está sozinho. Pois é há três dias antes de anunciar o término, Mioto também externou sua insatisfação ao curtir uma publicação da página Frases do Dia, entre aspas. Quando dois querem, dois tentam, dois fazem acontecer, dois conseguem. Pois é, através dessas curtidas aí a gente interpreta que esse seja o sentimento do Gustavo Mioto ali, né? Dizendo que talvez ele não tenha se empenhado como ele pra seguir a relação dos dois. O que vocês acham, galera? Deixem nos comentários que eu quero saber sempre a opinião de vocês, que é muito importante pra nós. Obrigado pela companhia, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, galerinha! Eu ia começar a morar. Boa noite, gata. Quer conversar? Nossa, que chato. Bonita você, hein? Eu sei disso. Tá sozinha aqui? Eu sou não. Sou não. Ah, não? Você ia falar estou. Eu não ia falar estou. Eu ia falar sou não. Não, é solteira não? Não. Mas ele tá onde? Lá. Lá onde? Eu ia sair muito melhor. E aí, eu ia sair muito melhor.